Aplausos 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 0 Aplausos 4 8 Aplausos 8 O que é isso? O que é isso? É bom, é bom, é bom. Aplausos Aplausos Vá, vá! Vá, vá! 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 É lá cá, dó, rás, vá! Vá, não dá, vos cá, só vá lá, ó. Vá! Aplausos Gostos! Ela greg! Greg! Gostos! Bravo! Gostos! Bravo! Bravo! Gostos! Gostos! Bravam! Agir! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, Mãe, Mãe!